Você deve conhecer deuses supremos como Thor e Odin, mas e o deus supremo do seu pai, Zutupan? Bem, é sobre o Tupan, o deus dos trofões, que pode ter sido criado por europeus e colocado no Brasil, que falaremos hoje. Antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa aqui sobre mitologia brasileira. Aqui eu vou resumir, mas se você quiser saber de uma maneira mais detalhada e mais completa sobre ela, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card e na descrição pra você. Bem, primeiro de tudo, que não existe uma mitologia brasileira, mas sim mitologias brasileiras. Como assim, Amy? Bem, é o seguinte, mitologia é diferente do que muita gente pensa, muita gente mesmo, inclusive. Não é história de seres ou deuses que ninguém acredita mais, mas sim um conjunto de histórias de um determinado grupo de pessoas, ou estudo dessas histórias. Se as pessoas acreditam ou não, não faz diferença. E normalmente envolvem deuses e heróis, o que diferencia do folclore, por exemplo, que é mais seres da natureza, ou fantasma, coisas assim. Histórias de deuses e heróis no Brasil, normalmente são histórias culturais dos povos indígenas. E no Brasil temos vários desses povos, como os Yonomamis, Satere Maué, os Arara, e entre outros. E tem o mais conhecido deles, que seriam os Guarani. Só que Guarani seriam vários povos também, já que Guarani é a língua que eles falam. Com isso, a gente acaba tendo, por exemplo, os Apapocuva Guarani e os Tupi Guarani. Esses povos podem acabar fazendo parte de outros países também, como o Paraguai, por exemplo. Sendo assim, essas mitologias não são exclusivas do Brasil. E como tem várias histórias e vários deuses, como o próprio Tupan, que faz parte de vários desses povos, as histórias podem acabar mudando bastante. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo de mitologias, folclores, desenhos e muito mais, vai se inscrevendo aí no canal, vai hypando o vídeo, deixando o seu like também e compartilhando, porque me ajuda pra caramba. E nesse vídeo aqui em específico, eu contei com muita ajuda do Arthur, dos MitosBRs, lá do Instagram. Então se você curte mitologia brasileira e folclore, segue ele lá, que tem muita coisa legal, e o link vai estar aí na descrição. E se você quer aprender mais sobre mitologia brasileira, dá uma olhada no comentário fixado, que eu deixei um link aí pra vocês. As histórias acabam mudando bastante, como eu disse anteriormente. Entretanto, normalmente o Tupan aparece como sendo um deus supremo, o criador de tudo, ou como um avatar, um representante de um outro deus, que esse sim, seria o supremo. Ele originalmente não tem forma humana, sendo na verdade o próprio trovão. Essa forma dele apareceu atualmente, claramente sendo influenciado por outros deuses do trovão muito famosos, como Zeus ou Thor. Toda forma, uma das histórias sobre ele conta o seguinte. Antes da criação da raça humana, Tupan se casou com Jaci, ou Araci, deusa mãe do céu, cuja casa era a lua. Tupan e Jaci se conheceram através de uma constelação de estrelas e levou anos até se encontrarem. De acordo com o mito, Tupan e Jaci desceram sobre a terra um dia após o seu casamento, e juntos eles criaram os rios e os mares, as florestas, as estrelas e todos os seres vivos do universo. Dizem que o local que estavam criando essas coisas, estava no topo de uma colina em Ariguá, uma pequena cidade no Paraguai, perto da capital Assunção. Após a criação de todas as coisas na terra, o Tupan decidiu iniciar a criação do primeiro casal humano sobre ela. Para sua criação, Tupan usou uma mistura de argila, suco extraído da erva mate e sangue de tuju. E também tem as folhas de vários tipos de plantas e finalmente uma centopeia. Ele fez uma pasta desta mistura, usando as águas de uma nascente próxima, que se tornaria o lago Ipacaraí. A partir dessa pasta, o Tupan criou um par de estátuas à sua imagem e deixou-o no sol para que secassem e se enchessem de vida. Os seres humanos recém-criados foram colocados na frente dos deuses. A mulher foi nomeada Sipave, ou mãe do povo. Pela própria Jaci, já o homem foi nomeado Rupave, literalmente o pai do povo, por Tupan. Tupan e Jaci aconselharam os seres humanos a se reproduzirem e viverem em paz e amor. Tupan criou os espíritos do bem e do mal, chamados Angatupiri e Tao. E os deixou na terra para guiar as pessoas para um dos dois caminhos. Após isso, ele retornou aos céus e não voltou tão cedo. Mas agora bora ver a visão diferente de vários povos sobre Tupan com o próprio Arthur. Nessa mitologia, Tupan é o deus do trovão e do ocidente. Ele é o filho mais novo do deus Yandervusso com a humana Yandessi. Mesmo sendo filho de um deus com uma humana, Tupan aqui é chamado de deus mesmo. Já que o conceito de semideus não existe aqui. Descrição é a seguinte. Yandervusso, após reconstituir sua mulher, Yandessi, ela tinha traído ele. Daí os dois tinham se separado. Faz Tupan. Ele não o cria, não o acha. Mas o faz, engendra-o. Por conseguinte, ele é o filho caçula de Yandervusso e de Yandessi. Irmão mais moço de Yandereikei e meio irmão uterino de Tiviri. Mas mesmo sendo gêmeos, Tupan é o mais apegado a mãe e a mãe a ele. Quando Yandessi tem qualquer desejo, manda chamar seu filho predileto e Tupan logo vem. Sua viagem para a morada de Yandessi é representada de modo tão autenticamente guarani. Que não pode haver dúvida quanto a genuinidade de Tupan enquanto personificação do trovão. No extremo ocidente, assenta-se Tupan sobre seu apica. Parte central de um tronco de árvore semelhante a um banco com uma concavidade voltada para cima. Ele é de estatura baixa e com pleição atarracada. Tem a cabeça chata e os cabelos ondulados. Em seu lábio inferior, traz o adorno labial dos antigos Apapocuva. Que brilha como um raio que as hordas guarani meridionais usam até hoje. O tembeté feito de resina amarela do Jatubá. Dentro desse banco de Tupan, tem dois ajudantes em forma de pássaros, chamados Ivirai. Que quando voam, saem trovejando pelos céus. Tupan, Tupan Uete, Vera, Tupan Ueterã ou Tupan Ima é o deus dos raios, trovões, tempestades, ventos, água, chuva, mar, das coisas da natureza, vida, morte e oeste. Ou sul da mitologia Imbia-Guarani. Ele é casado com a deusa Parashete. Deusa dos raios, trovões, água, chuva e mar. Tupan faz parte do grupo Puruan e Ivae. Esse nome significa os sem umbigo. Porque foram criados e não gerados. São responsáveis por levar as almas para encarnarem em criaturas na terra. Com as deusas levando as almas das mulheres e os deuses levando as almas dos homens. Por isso, os homens desse grupo são conhecidos pelo nome de Nye-E-Huete. O verdadeiro pai da palavra alma. Depois da morte, as almas criadas por Tupan vão para seu reino. Que recebe vários nomes como Tupan Amba, Tupan Etã, Tupan Ivi-Ju ou Paraisápio. Que dizem ficar no oeste ou sul, dependendo da versão. Tupan tem espíritos bons sobre o seu comando. Chamados de Tupan Gui-Gei e Tupan Nye-Gi-Ja. Alguns mitos dessa mitologia que envolvem Tupan são, por exemplo, o roubo do fogo. Urubu era o dono do fogo. Nossos avós não tinham fogo. Cururu queria se aquentar. Urubu não queria. Cururu pulou perto. Urubu pegou no braço e pichou-o fora. Cururu veio outra vez. Aí Tupan ficou com dó do Cururu. Daí combinou com ele para pegar o tisinho. Tupan, que era um guarani, chegou perto do urubu e bateu palma para o urubu ficar assustado. Porque Tupan queria pegar todo o fogo. Urubu assustou e foi-se embora. Tupan pegou todo o fogo e deixou um tisinho para o Cururu. Aí Tupan e Cururu deram o fogo a todo mundo. E o conto do fim dos tempos. De acordo com os ímbias de Tekoa Poran, o herói criador e supremo Yadiru mandara o poderoso Tupan destruir a terra novamente. Se eles recaírem no erro de não viver os ensinamentos do Demiurgo. Uma escuridão marcará esse momento e o fogo consumirá a terra. Só serão salvos e partirão para o paraíso celeste. Aqueles que cantam diariamente e vivem de acordo com os ensinamentos de Yadiru. Eles tinham medo de Tupan. Já que se a terra fosse novamente destruída, seria obra sua. Dificilmente os ímbias seguem em direção ao oeste, onde está a morada de Tupan. Pois veem o poente como o lugar por onde você iniciará uma possível destruição do mundo pelo fogo. As chamas iriam se alastrar para o resto da terra. Segundo eles, Yadiru já mandou Tupan destruir o mundo uma vez. Isso aconteceu no tempo primordial por causa de um casal entre irmãos. No caos que foi instaurado, os homens que valem a pena subiriam as moradas celestes. Já os fracos de espírito foram comidos por entes malignos de Ainã, que mora no terceiro plano do cosmos. Tupan inundou o primeiro mundo com água. Uma tempestade com raios, trovões, relâmpagos e um vento fortíssimo deixou a terra completamente submersa. Atualmente, de acordo com os ímbias, as pessoas que não participam da construção da aldeia, que não vivem como um verdadeiro ímbia, serão os culpados por uma possível futura destruição do mundo. Esse castigo no Demiurgo será o fim do mundo. Yadiru enviará Tupan para desta vez causar o caos com a escuridão e o fogo. E quando isso acontecer, só serão salvos aqueles que se dedicam aos exercícios espirituais na casa de reza. Os ímbias de Tekoaporã acreditam que no momento da destruição, Yadiru enviará uma pica, pequeno banco redondo usado por ele no caos primérico, para buscar aqueles que vivem fervorosamente os seus ensinamentos e seguem os seus conselhos. Por sua vez, aqueles que forem abandonados na terra imperfeita, serão comidos pelos bichos de Ainã, um deus maligno, que irá soltar no momento da destruição essas criaturas. Tupan não é um deus aqui, mas seu nome é muito utilizado por esses indígenas. Nesta mitologia, a palavra Tupan pode ser utilizada para se referir aos deuses ao trovão da criação de Anderuvusso, a membros exteriores da tribo ou aos deuses dos raios Tupanquere. Esses seres, os Tupanquere, também podem ser chamados de Avaete. Os Avaetes são mensageiros dos deuses, seus servos, que guardam esta terra. Eles são tanto ambivalentes, pois podem punir criminosos e defender os países invocados contra agressões estrangeiras. Eles têm a sua morada em Ivipop, uma região situada entre a terra e o paraíso. A palavra Tupan aparece, por exemplo, na história de criação, onde diz E Anderuvusso criou tudo e a si mesmo a partir do Jasuka, névoa criadora. Ele soprou vida pela voz do trovão Tupan e gerou sua esposa, Yandejarin. Os Avaetes são citados ajudando seu povo durante a Guerra da Tripsi Aliança, pois a história faz referência ao Imboca Guazo e a uma epidemia de varíola em Biruá, que matou os Pai e também os invasores, que retiravam seus doentes em carroças, das quais às vezes todos morriam no caminho. Os países invocaram a proteção dos deuses, que enviaram seus Havaetes, Tataveraguazo e Tataveramire. Esses Havaetes viajaram pelas águas do rio Paraguai, sem pisar na água, até Assunção e jogaram fogo sobre a cidade. Depois Paraguai e Guara fizeram as pazes. Tupan Z foi libertada, mas decidiu ficar em liberdade com os paraguaios. Eles aparecem no Imba Guazo, que é o dia do juízo final. Em um dia do julgamento, os deuses enviarão seus Havaetes e os Marandijari, mestres da destruição. Alguns deles são a Imbóiveve, uma cobra voadora. Kaiui, macacos que atiram flechas de fogo. Imbópe Russo, um grande morcego. Guaripe, monstro em forma de avestruz. Guarujê, um monstro voador. E Cavajo Veve, cavalos voadores que virão das quatro direções do céu. Esses monstros e o fogo destruirão a terra e todos os seus habitantes, num grande cataclismo final. E a expulsão dos seres humanos do céu. Os Guarani viviam junto às divindades, mas já estavam se sentindo como seres sagrados. Então, os Tupacuere, deuses dos raios e trovões, pediram para que Yanderu, outro nome para Yanderu Russo, intervisse e colocasse os Guarani em um lugar específico. Então, Yanderu criou a primeira terra. Em um momento, quando passeava pelas estrelas, chegou nesse lugar e encontrou apenas a água, onde reinava Paraguaçu, a deusa do mar. Quando Yanderu pisou em cima dessa água, onde ele chegou, nasce uma porçãozinha de terra. E das suas pegadas, nasce um tatuzinho, que começa a cavar e espalhar mais terra. Junto com Yanderu, vem o colibri, o Mainoi, que com suas asas, também espalha essa terra fértil. Então, ele coloca as palmeiras sagradas e os Guarani na primeira terra. Mas, com o tempo, os Guarani começam a esquecer de reverenciar as divindades. Existe uma certa polêmica, entre aspas, quando falamos de Tupã, que eu explicarei para vocês e depois darei a minha opinião também. Dizem que Tupã não existia em terras brasileiras antes da chegada dos europeus. Em seu trabalho na Geografia dos Mitos, ele diz o seguinte sobre Tupã. O grande deus popular, deus intermediário para os indígenas no Brasil, era Jurupari, que foi crismado em Diabo, o príncipe do mal. Tupã é a criação erudita, europeia, branca e artificial. Seu culto foi dirigido pelos padres da catequese. É o princípio do bem. Nada mais lógico que essa tática dos jesuítas, por todos os títulos admiráveis, em frente ao observador prestígio de Jurupari. Em resumo, segundo o Câmara Cascu, os jesuítas precisavam entrar na cabeça dos indígenas e colocar a crença deles. A maneira mais fácil que eles acharam foi através do sincretismo, ou seja, colocar elementos do cristianismo em algo que os indígenas já acreditavam. Para isso, eles pegaram Jurupari, o ser mais popular ali, e transformaram em um demônio. Jurupari foi de um nascido do sol a inimigo do deus dos trovões, que seria o equivalente ao deus cristão. Trovões esses que os indígenas já tinham um nome, Tupã. Tudo isso, é claro, segundo o Câmara Cascudo. Quando Manuel de Nóbrega, o grande catequista, chegou ao Brasil 1549, e acabou estudando ele, sua impressão, lealmente expressa numa carta, revela a perfeita ausência de culto e de personalidade das trovoadas. Sua gentilidade nenhuma coisa adora, nem conhecem a deus, somente os trovões chamam de Tupã, que é como quem diz Cusa Divina. E assim, nós não temos outro vocábulo mais conveniente para fazer ao conhecimento de deus, que chamar ele de Pai Tupane. Então, crescer o Tupane para o deus supremo Tupã, nome esse que, segundo o próprio Câmara Cascudo, seria uma onomatopeia para o barulho do trovão. Além do Jurupari, outros seres acabaram também virando demônios, como Kurupira, Kaipora e Ayangá. E por isso que se você pesquisar aí no Google sobre o Ayangá, você vai achar ele como sendo um deus do submundo, mas na verdade, ele foi mais para um demônio mesmo. A parte de Ayangá ser um deus do submundo e ter lutado contra Tupã, na verdade, seria fake. É tudo criação da internet, que é muito legal, e eu mesmo já acreditei, mas é fake. Mas existem outros pontos sobre essa ideia. O significado do nome de Tupã varia bastante de acordo com a fonte. Alguns dizem que Tupã pode variar de Tuba, que seria pai. Outros que Tupã já existia antes da chegada dos europeus, e que seu significado foi mudado com o tempo. E do deus das chuvas, para um deus cristão, e depois um deus dos guarani. Mas talvez a ideia que faça mais sentido para explicar o Tupã seja a seguinte. Ele existia como sendo um deus menor de um povo. E após a chegada dos europeus, eles alavancaram esse ser como uma divindade suprema. E aí, ele se espalhou entre todos os povos. Isso faz muito sentido, galera, pelo menos para mim, né? Porque se vocês verem o nome de outros deuses, você vai perceber que o Tupã meio que não combina muito com os outros nomes. Como, por exemplo, tem o Lian de Furusul, Yansi, Guaraci, Jassi. De repente, vem o Tupã no meio do nada. Às vezes, isso até a ortografia nem combina. Então, para mim, a ideia do Tupã ter existido sempre, até que vai. Mas ele ter sido um deus supremo sempre, não. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, de rai para aí, de compartilhar o vídeo. E seguir o Arthur lá também no Instagram. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima.